Quando o cansaço do trabalho sem descanso De grossos calos amarelam suas mãos O lavrador quer transformar o verde em flor E ver a flor se transformar em grão Se de chorar Deus se lembrou durante o ano E o seu pranto se fez chuva sobre o chão O lavrador já se prepara pra colheita Sorrindo vê que seu suor não foi em vão E a colheita que encheu a tulha Da tulha ao grão para a cidade vai A terra dorme e ele não descansa Sempre na esperança de colher bem mais Um bom dia a você meu irmão, minha irmã Que está conosco aqui na programação da TV Evangelizar Que bom começar a semana com você Aqui no Bom Dia Evangelizar Após a Santa Missa que já tivemos Começar o dia com você Começar a semana com você Que está conosco aqui nesta programação evangelizadora A TV Evangelizar traz a nós qualidade de vida E que bom estar com você Começando o dia Você que já está no seu trabalho Você que está em casa ainda Tomando o seu café da manhã Um bom dia a você Quero também dar um bom dia A nossa irmã Joelma Bom dia Joelma Bom dia padre, tudo bem? Bem vinda Deus te abençoe Amém Uma semana abençoada a você e a nós A nós todos Amém Bom dia Galo Joaquim Bom dia ao nosso Galo Joaquim Nesta manhã Um bom dia a todos nós Que estamos conectados Pelos meios de comunicação da TV Evangelizar Queremos acolher a todos que estão conosco nesta manhã Você que também nos acompanha em todos os lugares do nosso país Você que está conosco pelos aplicativos da TV Evangelizar Um bom dia a você Começamos bem esta semana E hoje nesta segunda-feira Dedicada ao Espírito Santo de Deus Aqui na TV Evangelizar Somos convidados a vivenciar os dons do Espírito em nós Para que juntos de fato Possamos realmente vivenciar os ensinamentos de Deus Em nossa vida Em nossa caminhada Vamos começar bem o nosso dia rezando Pedindo a intercessão de São Francisco Por todos nós Para que juntos Diante de São Francisco de Assis Possamos vivenciar os ensinamentos de Deus Dentro da espiritualidade De São Francisco de Assis Rezemos Para que São Francisco Nos proteja Nos guarde Nos defenda de todos os males Durante toda esta semana Que nós estamos começando Nesta segunda-feira Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eu te convido A fazer esta oração Comigo a São Francisco de Assis Senhor Fazei-me um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando O que se recebe Perdoando O que se é perdoado E é morrendo O que se vive Para a vida eterna Amém Onde houver Onde houver A ofensa Que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Que bom começar Este dia Esta segunda-feira Pedindo a intercessão De São Francisco de Assis Nesta oração Que cura Que restaura E que liberta E nos dá Indicativos A termos Uma semana Abençoada Onde houver Erro Que o leve A verdade Tantos erros Às vezes Cometemos Como ser humano Que somos Miseráveis Pecadores Porém Sempre o Senhor Nos convida A vivenciarmos Os seus ensinamentos Em nossa caminhada Em nossa Trajetória humana Estes telefones Que estão no seu Televisor Envie para nós Sua prece Sua intenção 0800 410 6060 Ou 3221 6060 Você que está Em todo o Brasil Norte Sul Leste Oeste Que você possa Enviar para nós A sua intenção Você que nos acompanha Pela Sky Neste momento Envie para nós A sua prece Colocaremos Diante do Senhor Da Santa Chagas A sua prece Sua intenção O seu pedido Para juntos De fato Hoje Bebermos Dos ensinamentos De Deus Em nós Para irmos Adiante Durante Todo este dia E no final Do dia Possamos Dizer Como valeu A pena Este dia Na minha vida E este Pequeno vídeo Nos trouxe Estes ensinamentos Coloquem em prática Hoje Na sua vida Na sua caminhada Hoje é segunda-feira Galo Joaquim Queremos começar Bem esta semana Com Galo Joaquim Com todos aqui Na TV Evangelizar Para juntos Colocarmos em prática Tudo que o Senhor Nos promove Para termos Qualidade de vida E hoje Nesta segunda-feira Aqui na programação Da TV Evangelizar Dedicada ao Espírito Santo De Deus Uma semana Abençoada Começando bem Este dia 11 de março Esta segunda-feira Já estamos caminhando Para os meados Do mês de março Hoje Dia de Santo Eulógio Sacerdote E Marte Também dia De Santo Sofrônio Bispo De Jerusalém Peçamos A intercessão Destes santos Para que juntos Possamos caminhar Durante o transcorrer Desta segunda-feira Dedicada Ao Espírito Santo De Deus Também Mandar um abraço A todos De Angatuba São Paulo Hoje Aniversário De Angatuba Canal 198 TV Acabo Fazendo hoje 152 anos De emancipação Política Deus Abençoe A todos De Angatuba Que nos acompanham Neste momento Também Aniversário De Guaraquer Saba 479 anos De emancipação Política Deus Abençoe A todos Que estão Nos acompanhando Neste momento E queremos Que você Possa Também Estar conosco Envie Sua prece Sua intenção Continue Conosco Nesta programação Evangelizadora E temos Uma leitura Especial Preparada A você Hoje Que queremos Meditar Este texto Eclesiástico Capítulo 2 Versículo 1 Seguintes Nós vamos Meditar Esta palavra Mas antes Pegue a sua Bíblia Na sua casa Você que está No seu trabalho Se tem sua Bíblia Com você Também pegue Já vai Preparando A sua Bíblia Para juntos Meditarmos Este texto Para realmente Meditarmos Este tema Que nos é Proposto Hoje Pelo fogo Que se experimentam O ouro E a prata Nós queremos Meditar Esta palavra De Deus E nesta Palavra Do Senhor Pedir a força Necessária Para juntos Pedirmos A graça A bênção E a misericórdia De Deus E sermos Nesta manhã De segunda-feira Motivados Pela graça E pelo Espírito Santo Mas também Dizer a você Que nós queremos Convidar a você A ver O Terço Dos Homens Lá em Maringá O movimento Da igreja Que vem se expandido Por todas as paróquias Dioceses Homens Que oram Homens Que estão Em oração Pela sua família Pelo seu trabalho Vamos ver Este VT Homens Rezando O Terço Há cerca De cinco anos Essa tem sido A rotina Deste grupo Em Maringá Na região Noroeste Do Paraná Um pequeno grupo Se uniu Para fazer algo Que geralmente Vemos mulheres Fazendo A intenção Além de romper Barreiras É lembrar Que a reza Do Terço Traz edificação E também Despertar os homens Para a responsabilidade De serem Exemplos Em suas casas É o primeiro Respirar espiritual Que o homem tem Da semana Para ele Começar uma semana Produtiva De trabalho E lembrar Que o quanto é importante Ter o espírito Alimentado Semanalmente Para que ele possa Fluir dentro Dos princípios Cristãos Do que Deus pede Para nós A cada instante Os encontros Iniciaram em 2017 Na pandemia Foram suspensos Mas em 2021 Eles voltaram A acontecer Todas as segundas Feiras Às seis e meia Da manhã Os homens Se reúnem Para rezar O Terço Aqui Eles entram Em unidade Como cristãos E encontraram Também uma maneira De fortalecer A fé E a confiança Em Deus Aqui eles desenvolvem A espiritualidade E encontram Renovo Para enfrentar Não apenas Uma nova semana Mas também As adversidades Da vida A gente A gente consagra A gente consagra A nossa semana A Maria Consagramos Nossa semana A Deus Para que nós Tenhamos uma semana Boa Todos os nossos planos Corram de acordo Com os planos Dele A gente vem para Fortalecer Todos os dons Do Espírito Santo Toda Pedir a Deus Sabedoria Nesse momento Da reza A reza Do Terço Encerra com A celebração Da Santa Missa Que Deus abençoe A todos esses homens De Maringá Como também Todos os grupos Deste movimento Do Terço dos Homens De Maringá E do nosso país Que sempre Todas as segundas-feiras Estão em oração Rezando Pedindo ao Senhor Graça e paz Existe uma oração Que diz assim Assim como o incenso Sobe aos céus E Deus acolhe Acolhe a Senhora A minha prece Que eu vos rogo Estes homens Em oração Rezam Constantemente Pela família Pelos filhos Pelo trabalho Deus abençoe A estes homens Orantes Que rezam Que oram Que bom Meu irmão Minha irmã Estar com você Nesta manhã Mas também Queremos Hoje Dizer a você Um convite especial Você que é de Curitiba Região Metropolitana Todos os dias Temos missa diária Aqui no santuário Nossa Senhora De Guadalupe A que sede Da obra evangelizar É preciso E nesta semana O padre Jair Iscariote Está conosco Todos os dias Sete e meia Da manhã Celebrando A Eucaristia Você que é de Curitiba E região metropolitana Você pode vir De forma presencial E participar Conosco Da Eucaristia Como é bom Meu irmão Minha irmã Aqueles que podem Claro Como é bom Participar Da Eucaristia De forma diária Comungar Jesus Ter Jesus Dentro de nós No corpo No sangue E verdadeiramente Na palavra Que ouvimos Então fica aí o convite A você também A participar conosco Aqui na programação Da TV Evangelizar Todos os dias Nesta semana Padre Jair Iscariote Está conosco Mas quero Levar um café Fresquinho Para a nossa Amiga e irmã Joelma Vamos tomar um café Juntos Joelma Galo Joaquim Também vai tomar Um café conosco Com certeza Né Galo Joaquim Queremos tomar Este café Como diz o nosso Diretor O melhor café Do sul do Brasil É aqui o café Da TV Evangelizar Deus abençoe A você Nesta semana Uma semana Abençoada A todos nós Que possamos Vivenciar Nesta semana Os ensinamentos De Deus Para que juntos Possamos Ter os nossos Projetos Realizados Nós vamos Para um breve Intervalo E já Voltaremos Fique aqui Conosco Guaraqueçaba Hoje Fazendo aniversário Deus abençoe A todos Desta cidade Linda Maravilhosa Deus abençoe A você De Guaraqueçaba Hoje Quatrocentos e setenta e nove anos E pra cidade Quem transporta É o caminhão Com o dinheiro Ele vai pagar O banco Não sobra nada Ele espera Outro verão Assim pensando Lavrador Vai para a roça Arar a terra Para a nova plantação E a colheita Que encheu A tulha Da tulha Ao grão Para a cidade Vai A terra Dorme Ele não Descansa Sempre na esperança De colher Bem Vem 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 Espírito Santo Vem Cidade de Chapecó Nesta manhã Aqui conosco Na programação Da TV Evangelizar Canal 26 Deus abençoe A você De Chapecó Está conosco Nesta segunda-feira Vem Vem Espírito Santo Sobre nós Repousar Vou dançar Na tua presença Vem Espírito Me embalar Vão surgir Línguas De fogo Bailando No ar Vou dançar Em tua presença Vem Espírito Me embalar Vão surgir Línguas De fogo Bailando No ar Voltamos Voltamos Evangelizar Um bom dia Um bom dia Do Galo Joaquim Que está conosco Nesta manhã Um bom dia De todos vocês Que estão conosco Aqui Nesta programação Evangelizadora Mas também Quero dizer a você Que você Possa Conhecer Agora Este santuário Que muitos Talvez Conhecem Somente Pela TV Ou por fotos Ou vídeos O santuário Lá no Rio de Janeiro Que fica O Cristo Redentor Você sabia Que onde está O Cristo Redentor É um santuário Onde as pessoas Têm missas diárias Onde as pessoas Se reúnem Vamos ver este VT Para você conhecer mais Sobre o santuário Cristo Redentor No Rio de Janeiro Eu estou aqui No Rio de Janeiro E ao meu lado O reitor Do santuário Do Cristo Redentor Padre Omar Gostaria que o senhor Falasse um pouco Sobre a representatividade Do Cristo Redentor Para os brasileiros E principalmente Para os cariocas É uma maravilha A gente poder ter um símbolo Como o Cristo Redentor Na cidade do Rio de Janeiro É algo muito especial Que nos coloca De fato Num cenário Sempre aberto A grandes oportunidades Um Cristo de braços abertos Que comunica esperança Acolhimento E que acolhe Toda a diversidade Presente na sociedade Atual Um Cristo que vai Da dimensão Cultural A cultural E é bacana A gente poder perceber isso Desde as celebrações Religiosas Casamentos Batizados Peregrinações Todos os dias Em nosso santuário Padre Com certeza Foram muitos momentos Marcantes Mas eu gostaria De saber do senhor Tem algum que tocou Especial O seu coração? Olha Os momentos celebrativos São sempre São sempre muito especiais Visitas especiais Nós recebemos Sempre muitas autoridades Atletas Personalidades mundiais E nacionais Fazemos de fato Que aquele espaço Seja um espaço De encontro De todas as culturas E o que marca Sempre são As oportunidades Que geramos Em torno de pessoas Que nunca se imaginaram Visitando o Cristo Redentor Pessoas mais simples Mais pobres Que são convidadas Por nós E olham a cidade Do Rio de Janeiro A partir de uma outra Perspectiva O Cristo É o camarote Da cidade do Rio de Janeiro Quando a gente sobe A colina do Corcovado E olha para o Rio de Janeiro A partir Da perspectiva Do monumento A gente se encanta E percebe Como Deus é maravilhoso Como Deus Privilegiou essa cidade Que é tão bonita E tão impactante E Padre Esse ano O senhor também está Completando 20 anos De ordenação E por acaso Ou não No mesmo dia Que o Cristo Redentor Faz aniversário Dia 12 de outubro Queria que o senhor Falasse um pouco Sobre isso Como é que está O coração Para essa data Tão importante Lá no fim do ano Exatamente 12 de outubro É uma festa Sempre muito importante Para nós Aqui na cidade do Rio E que mostra Um Cristo Redentor Que fará 93 anos Uma capela dedicada A Nossa Senhora Aparecida Também celebrada Dia 12 de outubro E também É meu aniversário De padre A gente tem a alegria De poder celebrar Cada ano Junto com o Cristo Redentor Mais um ano De ministério sacerdotal Isso mostra Mais e mais O nosso bem querer Pela vida Pela igreja Pelos mais pobres Pela lógica Que deve determinar Nosso compromisso Mês de outubro Mês de festa Do Cristo Redentor Nossa Senhora Aparecida Meu aniversário E também preparando O grande encontro Da Cúpula das Nações No G20 No Rio de Janeiro Está aí com você Padre Omar Aqui falando Que é um ano De muitas celebrações Mas também De muito trabalho Já que Teremos a agenda cheia Né padre Então ó Compromisso aqui Firmado com o senhor A gente volta aqui No fim do ano Para celebrar o Cristo E também celebrar O aniversário De padre Do senhor Tá bom? Muito obrigado Sejam sempre bem-vindos Do TV Evangelizar No coração Do padre Omar Se você gostou Desta matéria Desta reportagem Depois você pode visitar O Youtube TV Evangelizar Oficial E acompanhar O programa Com o padre Anísio Conhecendo Igrejas Que você vai ver Na íntegra Esta matéria Do Santuário Do Cristo Redentor No Corcovado Assista Ao episódio Sobre o Santuário Do Cristo Redentor Conhecendo Igrejas Com o padre Anísio Já disponível No Youtube TV Evangelizar Oficial E hoje É segunda-feira Hoje Temos noite De louvor O maior Grupo De oração Do Brasil Aqui Na TV Evangelizar E queremos Conversar Com Você Mas também Acolher Conosco Nesta manhã O Diácono Que já está Conosco Aqui ao vivo Neste link Bom dia Diácono Como você está? Bom dia Padre Que alegria Poder falar Contigo Que alegria Poder falar Com todo o povo Da TV Evangelizar Uma bênção De Deus Estamos reunidos Hoje No nosso grupo De oração Na nossa noite De louvor Alegria Nossa Diácono Estar Com você Nesta manhã Diácono Rômulo Esteve Na festa De Jesus Das Santas Chagas Do ano passado E hoje Diácono Rômulo Estará Conosco Aqui Para este Momento Único Da TV Evangelizar Que é A noite De louvor Diácono Qual a sua Expectativa Para esta noite? Padre É uma alegria Poder estar De volta A esta casa A TV Evangelizar Uma alegria Poder estar De volta Ao grupo De oração Nesta noite De louvor A minha expectativa É que as muralhas Cairão As muralhas Que hoje em dia Representam As lutas As dificuldades Esse povo A qual clama Ao Senhor Unidos Em um grupo De oração Nós iremos Clamar Combatentes Pela força Da oração Eu tenho certeza Padre Essa é a minha expectativa No Salmo Número 5 Vai dizer Pela manhã Cedo Nós clamamos E Deus ouve As muralhas Cairão Porque onde Dois ou mais Estiverem reunidos Em teu santo nome Deus se faz presente A minha expectativa Padre É a melhor de todas É aquele que está escrito No livro de Apocalipse Deus é vitorioso E o demônio É um derrotado Que benção Diácono Essa expectativa Que você traz A nós E também a todos Que estarão conosco Pela TV Evangelizar Mas também Quero fazer uma pergunta Ao nosso Diácono Rômulo Que já está Em Curitiba E estará à noite Aqui conosco Na sede Da obra Evangelizar Nos estúdios Jesus da Santa Chagas Diácono Qual a importância Para começarmos Um grupo de oração Com este Cerco de Jericó Bendito seja Deus É muito importante Porque O Cerco de Jericó O livro de Josué Vai nos dizer São sete voltas O povo se reúne Em oração Então eu quero Clamar todo o povo De Deus A nos unirmos Você que pode Estar presencialmente Venha Você que vai acompanhar Pela TV Ou pelo Youtube Juntos Nós vamos começar Esse Cerco de Jericó Esse grupo de oração Para colocarmos Nas muralhas Quais são as novas muralhas De hoje em dia As dificuldades A qual enfrentamos Eu quero convidar você Meu irmão Minha irmã Que nos acompanha Você que está aqui agora Conosco ao vivo A preparar o coração Para colocarmos Diante de Deus E depois Do nosso clamor As muralhas Cairão Então a importância É termos a certeza De que quando Nos colocamos em oração O poder da oração Fará cair Todas as muralhas Em nome de Jesus Mas que benção Diácono Conversar com você Nesta manhã E você também Vê imagens De como será Este momento forte Conosco Nesta noite O diácono Rômulo estará conosco Com o padre Cleverson Também Neste momento Único Acompanhe Esta super Noite de louvor Hoje Às 18 horas Aqui Na programação Da TV Evangelizar Mas também Diácono Quero dizer a você Que é uma alegria Para nós Tê-lo nesta noite De louvor Mas também Gostaria De que você Trouxesse a nós Essa distinção Talvez seria a palavra Para entendermos Qual o poder Da oração De nós Rezarmos Sozinhos Ou termos Uma oração Em conjunto Porque este Cerco de Jericó Proporciona Para nós Esta oração Em conjunto E qual esta Distinção Para nós Da oração Em conjunto E da oração Individual Que beleza Que beleza Que alegria Que bela Pergunta Padre Uma honra Poder Participar Do senhor Dessa conversa Tão propícia Nosso senhor Nos reúne Em família Nós somos Chamados A viver Em comunidade E a própria Palavra de Deus Diz Onde dois Dentro das Santas Missas Então hoje No grupo De oração Na noite De louvor Deus nos reúne Como família Como está escrito No livro Do apocalipse Se levantarão Mais de uma multidão Todos estarão A marca da vitória Amado Amado Deus Deus nos chama Deus nos convida A estarmos juntos Diante do senhor Clamando Em comunidade Porque quando Oramos juntos O inimigo É completamente Derrotado Mas que bom Falar com o diácono Nesta manhã Muito obrigado Diácono Romulo Por estar conosco Já aqui no Bom dia Evangelizar E esperamos Você A estar conosco Você que está nos vendo Pela TV Evangelizar Aqui No grupo de oração Noite de louvor Hoje Está aí Na sua tela Toda a programação A partir das 18 horas Com o diácono Romulo Padre Cleverson E todos estes Que você está nos vendo Deus abençoe A você Que nos acompanhará Na noite de louvor E está chegando Para o povo De Minas Povo De Divinópolis Galo Joaquim Vai acontecer O Divinópolis Evangelizar É preciso Que Deus abençoe A todos De Minas Gerais Divinópolis Que vão se aproximar Para estarem Juntos Com Padre Reginaldo Neste final De semana Que benção Padre Reginaldo Em recuperação E já Indo Para a missão Da obra Evangelizar Então Você que é de Divinópolis Você que é de Minas Gerais E regiões Ali perto Que você possa Participar Deste Momento Único Para juntos Estarmos Com Padre Com Padre Reginaldo Equipe Da obra Evangelizar Neste momento Único Que será O evangelizar É preciso Em Divinópolis E agora E agora Queremos Queremos acompanhar Este pensamento Do dia Acompanhe conosco Os dias Difíceis São a forma Mais rápida De aprendermos E apreciar Os bons Vamos ler de novo Você que está Aí no seu Televisor Na sua tela Os dias Difíceis São a forma Mais rápida De aprendermos A apreciar Os bons Como que nós Estamos apreciando Os dias Difíceis Neste Pensamento Do dia Temos Como fundamento Uma única Palavra Qual é Padre Resiliência Tirar Coisas Boas Daquilo Que as vezes Passamos Em meio A tempestades Em meio A dias Ruins Tirar Coisas Boas Daquilo Que as vezes Temos Como tempestade Porque tudo Passa Os problemas Passam As dificuldades Passam As situações Difíceis Também Passam E só Passam Se você Fazer Esta Palavra Que nós Acabamos De dizer A você Resiliência Ser resiliente Tirar proveito Para que juntos Possamos caminhar É apenas Segunda-feira ainda Mas uma segunda-feira especial Dedicada ao Espírito Santo De Deus E que possamos Colocar em prática Os dons Que estão em nós Aqui dentro Para juntos Irmos adiante Na nossa caminhada Na nossa Trajetória humana Meu irmão Minha irmã Que alegria Estar com você Aqui nesta manhã Não saia daí Nós vamos Para um breve Intervalo E já Voltaremos Vou dançar Em tua presença Vem Espírito Me embalar Vão surgir Línguas De fogo Bailando No ar Incendeia Batiza-me Espírito Santo Com tuas asas Queimando Queremos mandar um abraço Para Recife Que está conosco Nesta manhã Aqui na programação Da TV Evangelizar Deus abençoe A todos De Recife Imagens de Recife Você vê neste momento Canal 47 Deus abençoe A você De Recife Pernambuco De que me adianta Viver na cidade Imagens de Sobral Ceará Canal 45 Deus abençoe A você De Sobral Ceará Um grande abraço A todos Ver as madrugadas Onde a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O galo perrando Sabe a cantando No Jequitibá Coisa linda Coisa linda Meu irmão Minha irmã Acolhemos agora Nosso amigo Carlos Colaborador aqui Da TV Evangelizar Bom dia Carlos Deus te abençoe Um grande abraço A você Obrigado Nós queremos também Levar um cafezinho Para o Carlos O melhor café Do sul Do Brasil Como diz O nosso diretor Olha só essa caneca Exatamente Uma caneca especial De Jesus Da Santa Chagas Completar aqui O café da nossa Amiga Joelma Também Para fazermos Um brinde especial A todos que estão Conosco Pela TV Evangelizar E aplicativos Vamos brindar Esta manhã Abençoada Dedicada a você Dedicada Ao Espírito Santo De Deus Que café maravilhoso Galo Joaquim Um café maravilhoso Aqui na TV Evangelizar E queremos Nesta manhã Permanecer com você Para juntos Meditarmos A nossa vida Mas antes Um convite A todos Um convite Para uma viagem Uma viagem Catequética Uma viagem Abençoada Juntos Com o padre Christian Xancar Vamos juntos Para a Itália Conhecer Estes lugares Santos Lugares Maravilhosos Uma espiritualidade Mergulhados Na história De São Francisco Santos Italianos Conheceremos Veneza Basílica De São Marcos Pádua De Santo Antônio Assis E a cidade De São Francisco E Santa Clara Visitaremos O milagre Eucarístico De Lanciano Mosteiro Fundado Fundado Por São Bento Vamos Até San Giovanni Lugar que está O corpo De São Pio De Pretortina Cidade Onde nós Visitaremos Também A aparição Do Arcanjo São Miguel Na Itália Visitaremos A audiência Com o Papa Francisco Em Roma Visitaremos O Vaticano E a Praça De São Pedro As Basílicas De São João De Latrão E Santa Maria Peregrinar Nos Faz Entender Melhor As Sagradas Escrituras A saída Está marcada Para o mês De Junho Do ano De 2024 As informações Estão no seu Televisor Saída Dia 16 De Junho 2024 Mais informações 011 29 428332 Ou Peregrinar Brasil.com.br Vamos juntos Para esta viagem Catequética Com o Padre Cristian Shankar E nesta manhã Nós queremos dizer Que você pode Estar conosco De forma mais íntima Mas como assim Padre? Enviando a sua prece Sua intenção O seu pedido Por estes telefones Que estão à sua Disponibilidade Ligue para nós Você de todo o Brasil Pelo 0800 Que está à sua disposição Ou também O telefone Que você já conhece 3221 6060 Você É uma pessoa Especial Para nós Aqui da TV Evangelizar Você É especial Para nós Que trazemos a você Qualidade de vida Mas eu quero Convidar a você A pegar a sua Bíblia A fazermos esta reflexão Juntos Não sozinhos Claro que não Refletirmos O que A palavra de Deus Nos traz hoje Vamos refletir Esta proposta Que o Senhor Nos dá Abra a sua Bíblia Você que ainda Não abriu Em Eclesiástico Capítulo 2 Versículo do 1 Seguintes Mas enquanto você Abra a sua Bíblia Eles vão Cantar esta música Para nós Para já Entrarmos em sintonia Com os ensinamentos De Deus Cantemos Se tu Inflamas O meu Coração Se tu Somente És a minha Razão De viver E amar Se tu Tuas mãos Minha vida Está Teu coração É onde Quero Morar E unir Minha Amor Como um fogo Abrás A dor Inflama Faz subir Suas Centelhas De amor E a palavra de Deus Nos diz assim Meu filho Você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Esteja pronto Para ser posto A prova Seja sincero Não desista Com facilidade Não desanime Nos tempos Difíceis Fique ligado Conectado Ao Senhor E não se afaste Dele De jeito nenhum E assim No fim da vida Você será Respeitado Por todos Conforme Com tudo O que acontecer Com você Tenha paciência Nas horas Difíceis Como falta Paciência Padre Pois assim Como o ouro É provado Pelo fogo Assim também As pessoas Que Deus aceita Serão postas A prova Na fornalha Do sofrimento Confie no Senhor Confie no Senhor E Ele o ajudará Ande sempre No caminho direito Põe a sua esperança No Senhor Vocês que temem Ao Senhor Confiem Na sua misericórdia Não se afaste Dele Afim De não Caírem Vocês que temem Ao Senhor Tenham fé Nele E receberão Sem falta A sua Recompensa Vocês que temem Ao Senhor Esperem receber A bênção Dele Será Que alguém Que continuou Temendo ao Senhor Foi abandonado Por Ele Claro que não Pois o Senhor É carinhoso E misericordioso Ele perdoa Os pecados Livra Em tempos De sofrimento Ai Dos covardes Dos que ficam Parados Sem reagir Eu vou repetir Para você Este versículo Ai Dos covardes Dos que ficam Parados Sem reagir Ai Dos que tem medo Porque Não tem fé Ai Dos que tem medo Porque Não tem fé Como está A sua caminhada Começamos A semana Segunda-feira Dedicada Ao Espírito Santo De Deus Temos O dom Da vida Saúde Graça E paz Deus está Nos dando Hoje Agora E sempre Agora Cabe a mim A você Bebermos Esta palavra Que nos foi proposta Agora É até uma Boa indicação Para uma leitura Orante da Bíblia Para fazermos A leitura Orante da Bíblia Deste texto E dizer Nesta Segunda-feira Onde Eu preciso mudar Para que eu tenha Uma semana Abençoada Nesta semana Nem tudo Será conforme Nós planejamos Nem tudo Será conforme Nós queremos Por isso Por isso Que como Diz o texto Como o ouro É provado Pelo fogo Assim Também As pessoas Que Deus Aceita São postas A prova Da fornalha Do Sofrimento As pessoas Que Deus Aceita Você sabia Que Deus Te aceitou Que Deus Te aceitou Da forma Que você É Deus Não faz Distinção De exatamente Ninguém Não padre De jeito Nenhum Deus Te ama Deus Não ama O pecado Mas Deus Te ama Da forma Que você É Então Se você Está passando Por dificuldades Como o ouro É provado No fogo Nós Também Seremos provados Na fornalha Do sofrimento Então Cabe a nós Olharmos Para este texto Que o próprio Texto Nos diz No início Paciência E Fidelidade Duas virtudes Primordiais Para começarmos Bem a semana Paciência E Fidelidade Você está Sendo fiel A Deus Você está Sendo fiel A aliança Que Deus Confiou A você Fiel Fidelidade Obediência Sabendo Ouvir mais Ao Senhor Este texto É rico Para começarmos Bem a semana Com o pé direito E durante Toda esta semana Na programação Da TV Evangelizar Entregamos Entregamos ao Senhor Da Santa Chagas Que está Na sua Televisão No seu Televisor Todas as Nossas Intenções Confie no Senhor Ele o ajudará Ande Sempre No caminho No caminho Do Senhor Quantas São as Vezes Que nos Desviamos Deste Caminho Pela Nossa Incompreensão Pelo Nosso Pecado Pela Nossa Indiferença Com as Coisas De Deus Percebam Isso Indiferença Com as Coisas Do Senhor E o Senhor Da Santa Chagas Nos convida Exatamente Isso A vivenciarmos A vida Do Cristo Em nós Eis para nós Grandes Ensinamentos Para juntos Nesta manhã Começando bem A semana Esta segunda Feira Meditarmos As propostas Divinas Do Senhor Para nós Para trilharmos Um dia Por vez Não sozinhos Mas Trilharmos Na misericórdia Infinita De Deus Pelos dons Do Espírito Santo Que hoje Temos Como proposta Aqui na Programação Da TV Evangelizar E temos A estreia Do programa Simplesmente Com o Padre Josileuto Que esteve Aqui na Vigília De Carnaval Você deve Lembrar dele Vamos acompanhar Este VT Querido Você sabia Que Deus Tem um Chamado Para você Como é isso Padre Deus chama A gente Deus chama E Ele faz Isso de uma Maneira Que você As vezes Nem percebe E não é Usando Rede social Não é Pelo telefone Não é Pelas mídias É diretamente No coração Da gente Está aí Uma proposta De evangelização Para você Logo mais A tarde Com o Padre Josileuto Queiroz As Duas e Quinze Estreia Do programa Simplesmente E que bom Estar com você Nesta manhã Que bom Permanecer Com você Vem aí O programa Com a palavra Fique conosco Vamos meditar A palavra De Deus Para juntos Trilharmos Durante toda A programação Da TV Evangelizar Fique conosco Nesta programação Evangelizadora Evangelizar É preciso Pra minha Mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço Sonhando O galo Cantando No campo Piando No escurecer A lua Prateada Clareando A estrada A relva Molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver Tudo ali Foi lá Que nasci Lá Quero morrer Pará Pará de Minas Pará de Minas Dar um abraço A você Nesta manhã Deus abençoe A todos De Pará de Minas Canal 51 TV Evangelizar A terra querida A terra querida Que me viu nascer Já ouço Sonhando O galo Cantando O iambu Piando No escurecer A lua Prateada Clareando As estradas A relva Molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver Tudo ali Foi lá Que nasci Lá Quero morrer